não esqueça de deixar o seu like me seguir lá no instagram é o arroba barão e gamers vai Konami girinho grátis dois girinho grátis eu tava tão feliz deu errado quando voltou 3 antes das 3 era pra aparecer aqui agora podia vir logo vai só que não né é já vi que não irei tirar ah velho poxa vida mano poxa vida mano ah velho ah mano vai se fuder velho ah velho é impossível você não chorar desse jeito mano não tem esse que não chora velho não tem esse que não chora mano vai se fuder velho é só o cara que eu não tenho esse outro dia na box mano ah velho é o único dia na box mano como é que ele não tem vontade de chorar velho que homem não chora lógico que chora joga pé e você vai ver se você não chora joga pé e você não vai chorar é lógico que chora pelo amor de Deus mano porra o único que eu tinha velho eu quero ver se eu não chorar lógico que chora mano alguns momentos depois três no salim não o pior é tirar repetido ainda velho porra mano o pior é tirar repetido velho tá doido guardei guardei as moedas pra porcaria do rumecão e não vou tirar o cara mano guardei 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 e não vou tirar o maluco mano agora é agora é obrigado Ricardo Miguel se for matar eu não giro nunca mais nessa porra se for matar eu não giro nunca mais rumecão não matar os 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 não 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 oh meu Deus do céu o que que eu fiz mano o que que eu fiz pra merecer um negócio desse velho o que que eu fiz mano não é possível velho oh meu Deus do céu eu devo ter jogado muita prata no santo do jogo mesmo não é possível velho meu Deus do céu não é possível bicho meu Deus mano é no jogo velho me rouba que só aperte é fazendo o pegue open caralho velho não é possível mano ai barão da dina da equine que faça porra do mesmo repetir duas vezes que que eu vou casar com esse miserável três vezes agora velho não é possível mano eu só tenho eu só tenho matar os da box quem vem duas vezes matar os no dia seguinte que errói vai mano já que vai leve tô indo já tô acabando aqui já esse cara tem 1700 pontos mesmo mano então ele é bugador a porta a porta nem caracas é esse cara tiver 1700 pontos mesmo se não tiver de zoeira esse cara é bugador mano ai demorou conectar quando achou achou isso ai tomara que me dê a vitória já quebra já adianta o meu lado já adianta o meu lado o cara nem tentou mano já partiu logo pra safadeza bicho hein já nem papo pouco papo poucas ideias poucas ideias não caramba poucas ideias até que fim né rumenista tá louco mano tá louco não meu deus mentira 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 é mentira é mentira é mentira mentira é mentira é mentira é mentira galera fala que é mentira fala que é qualquer um menos matar por favor fala que é qualquer um menos matar mano oh meu deus do céu meu bicho é assim que se tem azar e sorte ao mesmo tempo pelo amor de deus velho valeu galera amanhã nós volta aí mano tchau Legenda Adriana Zanotto